A crise então oferece ao cooperativismo, ao meu modo de ver, a oportunidade de tornar uma expressão cada vez maior na economia. É só olhar os lados. Em todos os estados que ele é feito, como no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tive agora em Paragominas, no Pará, o pessoal do Sul está indo para lá, estão levando doutrina, educação. Bom, está certo, é aqui o produto da cooperativa sempre maior. Mas tem que ter educação, senão não vai. As cooperativas quando quebram, é por causa de problema financeiro, para tu reerguer naquele lugar, naquela comunidade, onde uma quebrou só por doutrina. Educando, mostrando, falando como filhos. Não é assim na família? Pega o teu filho e educa ele só com dinheiro para vencer na certa.